Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella Seguinte, quero falar pra vocês hoje sobre o Arbalete Elite River Pra quem já acompanha o nosso canal lá no Youtube Eu já falei bastante dessa arma, inclusive quando nós ajudamos a customizar ela Eu até fiz um vídeo, né, testando ela dentro d'água Se você quiser dar uma procuradinha lá no Youtube, Rota Sub, vocês vão achar isso daí, certo? E aí, desde então, eu só uso essa arma aqui, principalmente pra pescar aqui no ambiente de água doce Certinho? Quando eu vou pra Bahia, no mar também uso, tá? Não pense que Arbalete pra rio é uma coisa e pra mar é outra Pode ser a mesma arma, é sempre de acordo com a visibilidade que você tem, beleza? Então é o seguinte, essa arma aqui, antigamente, a primeira arma que eu tive é a Arbalete Elite Premium É essa arma aqui, ó, já faz uns 15 anos que eu comprei ela inicialmente, tá? Até hoje, arma top, certo? Por que eu parei de usar ela? Porque ela é 75, arma pequena Hoje em dia eu só uso a 90 pra cima, certo? Eu uso uma arma um pouquinho maior Então vamos falar do Elite River Ela já vem também com o apoio de peito, que ajuda você a armar o Arbalete Ele te dá um apoio legal aqui Outra coisa legal Solta a linha, é lógico, isso é indispensável em uma arma, tá? Solta a linha inteligente A carretilha, já é uma carretilha mais moderna A gente colocou a mesma carretilha horizontal que vem no Arbalete Shark É a mesma carretilha, então mais moderna do que o Premium ali Outra diferença grande que a gente teve, certo? O guia é interiço, é lógico, uma arma completa Principalmente em tamanho grande, certo? A gente colocou dois elásticos de 14 milímetros nela E uma seta de 6.5 milímetros Ou seja, você pegou uma seta um pouquinho mais leve Porque antigamente era a seta de 7 milímetros, né? Que vinha E coloca duas boates de 14 Então você tem uma velocidade de saída muito legal E um impacto bom também Porque a seta não é nem muito pesada Mas também não é leve 6.5 milímetros de pino, certo? O líder de Dainema Que já vem de fábrica aqui também E o cabeçote, é o mesmo cabeçote do Shark Micro FH também, certo? Outro cabeçote, quando você olha aqui Com os elásticos armados Você basicamente não enxerga nada Você só enxerga o teu alvo Então, a Arbalete muito top Principalmente, ela ficou muito leve Quando você dá um tiro Ela sobe rapidinho E você não faz muita força na mão Pra você trabalhar com ela Então, Elite River É uma arma fenomenal Eu uso Muito ainda, certo? E eu indico pra vocês Tamo junto, é nóis Valeu!